Acabamos de jogar o Luna Mares aqui em sua versão digital e a gente vai falar um pouquinho das nossas opiniões aqui. O gameplay já vai estar no ar também para você conferir. E esse vídeo é só das nossas opiniões mesmo, né? E eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui, não tem como, é o visual do jogo, né? Tá muito legal, cara. Tá bem bonito. A gente ainda não teve acesso à versão física, né? Mas mesmo aqui no digital, tá muito massa, muito legal. O tabuleiro, as cartas dos personagens também estão bem bonitas. É agradável você olhar para o jogo, né? Sim, até as frutas, os vegetais estão bonitinhos. Cebolinha, grião. Olha lá, rua. Eu adorei o flavor do tabuleiro principal com as coisas em 3D em perspectiva. Ficou bem bonitinho. E as áreas agora nessa versão mostram mesmo elas se interconectando, como se fosse a estação na Lua por lá. Isso ficou um absurdo de bonita, assim. Fiquei apaixonado. Uma coisa bem interessante que eu achei é que, além do visual bacana, os materiais também parecem estar bem interessantes. A gente não teve acesso. A gente está olhando e jogando por fotos, né? Mas uma coisa muito legal é que esse tabuleiro do jogador aqui tem os espaços para você ir andando com o pininho, com os marcadores. Ele vai ser dupla camada. E, pô, eu acho muito legal. É um tipo de padrão que você, depois que você se acostuma com o tabuleiro dupla camada... É outra coisa. Você fica mal acostumado. Você quer dupla camada em tudo. Então, achei muito legal que esse jogo já vem com esse padrão de qualidade. Mas, bom, o que acontece em Luna Mares, né? Nós somos cientistas explorando ali uma estação espacial, né? Tem toda uma historinha, né? O autor do jogo, o Ricardo Amaral, ele é físico. Então, tudo que ele colocou aqui no jogo tem um certo embasamento, né? Tem todo um... Não sei nem se a gente pode chamar de um ecossistema, né? Mas uma sinergia entre todas as áreas. Cada vez que você se movimenta, você gasta oxigênio, né? Você gera lixo. Lixo é um recurso negativo. Então, você não pode gerar desperdícios. Água é um recurso bem escasso. Você explora uma certa região ali para pegar minério e titânio. Enfim, é tudo bem amarradinho, né? Inclusive, a parte da alimentação, né? Você tem cartas da sua equipe, né? Que elas vão permitir que você ande pelo tabuleiro e realize algumas ações. Mas, em determinado momento, você fica sem cartas. Você fica sem trabalhadores. E aí, você precisa trazê-los de volta. Você tem que alimentá-los. Por isso que é importante esses vegetais, né? É uma coisa que você não vê muito em jogo. Ah, você não vê um agrião, uma rúcula num jogo de tabuleiro. Estão presentes aqui pelo seu valor energético, né? Tem toda uma pesquisa de se fosse colonizar a lua, que tipo de alimentos seriam utilizados. Então, os alimentos usados aqui é baseado nisso. Achei isso bem legal. Bem legal mesmo. Esse toque que ele dá de realidade efetiva para o jogo deixa o jogo, de fato, interessantíssimo. Inclusive, no gameplay, ele até estava contando que uma das áreas da estação, que é a área que dá acesso ao lado de fora, como as pessoas vão para o lado de fora, elas vão voltar estressadas, que essa é a lógica do jogo. No fim das contas, ele vai amarrando como que funciona se fosse colonizar a lua, que tipo de vegetais seria, como seria, como acessaria, qual seria o impacto para pessoas fazendo esse contexto e tudo. Eu acho que é um daqueles jogos, onde o tema, ele encaixa muito bem, muito bem com a mecânica. A mecânica ficou muito bem amarrada. Poucos jogos euro, como esse, um jogo de alocação de trabalhadores, se consegue observar que o tema ficou tão bem encaixado, ficou assim, tão bem estruturado. E o tema, dita mecânica, e a mecânica, dita o tema o tempo inteiro. E eu acho que isso é um ponto muito positivo do jogo. Bom, a forma de jogar do jogo, como que o jogo funciona? Ele não é... eu não diria que ele é um jogo simples. Aliás, definitivamente, não é um jogo simples. Não é um family, não é um que você vai botar na mesinha ali para você jogar com a sua mãe. Não é esse tipo de jogo, não. Mas também não chega a ser um pesadão. É um que está no médio ali, né? Bom, as regras, elas são relativamente simples, na verdade. Você tem... você vai ter aqui o seu laboratório, né? O seu... que você vai gerenciar. Você tem oxigênio, energia, água, minério que você vai extrair, os depósitos de lixo. Então, você tem essa central de controle aqui. E para você fazer as suas ações, você vai ter algumas cartas de funcionários, né? Sua equipe. E aí, na sua vez, você vai... você vai andar... você vai andar com o seu cientista. Esse sim, esse aqui é o seu cientista. Você vai andar com ele pelo tabuleiro. Onde você parar, você realiza a ação. Só que você tem alguns custos e é tudo bem apertado. Então, se eu estou nesse local e eu quero me movimentar para cá, eu tenho que ter a carta que tem esse símbolo. Eu vou gastar um O2 e eu vou gastar um... uma energia. Então, são três coisas que você tem que ter para você fazer uma ação. E aí, cada... Torugo, Torugo, não gosto de fazer conta. Esse jogo é para mim? Não. É, tem continha. Compra outro. Compra outro. Tem continha. Esse jogo é você olhar, olhar o que você tem, planejar duas, três ações na frente. Se eu chegar lá, vai faltar energia? Não. Como eu faço ali? E depois? Ixi, e a carta? E eu tenho que voltar a carta? O tempo inteiro, inclusive, aconteceu com a gente, né? Joga uma carta e não imagina que você vai precisar dessa carta depois. Esse é jogo de fritar e fazer conta. É isso aí. E isso tem que ficar muito claro. Bom, e aí cada local aqui do tabuleiro vai fazer uma coisa, né? Mas a sua ação básica é isso. Joga a carta, paga oxigênio, paga energia. Tem uma série de mecânicas aqui que se juntam, né? E faz a maquininha girar. Mas é basicamente juntar recursos, fazer continha de coisa que você vai... Oxigênio... Oxigênio e energia é bem... É o que limita a quantidade de ações, né? Que você vai poder fazer. No começo é a energia. Aí no final, falta... Falta é oxigênio pra você se mover de um lado pro outro. É. Fica faltando ação. É, e tem ainda essa barrinha... Isso aqui eu achei bem legal. Essa barrinha do oxigênio, ela tá interligada com a sua barrinha de estresse. Então, quanto mais estressado você tá, menos oxigênio você tem disponível. Então, quando você chegou aqui, pô, eu não consigo mais ter oxigênio disponível. Achei bem legal. Eu achei isso maneiro. Tem diversos pequenos detalhezinhos, né? Que estão bem interessantes. Acho que, na real, também uma das mecânicas que eu gostei muito foi o lance de alimentar os funcionários. Sim. Porque não é tipo, ah, gastei minhas cartas, vou pegar uma ação pra voltar tudo. Não é. Você só volta o que é necessário pra você naquele momento, e mesmo assim, usando uma carta que você pode pontuar ela de outra forma, em outro lugar, no final do jogo. Então, eu achei essa mecânica muito interessante também no jogo. Sim. É que é meio que um deck building, né? No fim das contas. Você tá comprando os cientistas pra voltar pra mão, mas os deck buildings convencionais, por exemplo, Luiz e Clark, montou o acampamento pras cartas voltarem pra mão. O domínio, você joga cinco cartas, aí depois as cartas... É, vai se renovando automaticamente. É, saiu disso. Essa volta de cartas pra mão nesse jogo funciona diferente. Você tem que ter cartas de alimento, e você usa cartas de alimento pra alimentar as cartas de cientista pra elas voltarem pra sua mão. Então, você usa carta pra descansar. Mas aí, falando disso, Torugo, que mecânica a gente tem? A gente tem worker placement, a gente tem set collection, a gente tem um pouco de deck building, a gente tem um pouco de tech tree, um pouquinho de deck tree, um pouquinho bem sutil. É, até o deck building, eu acho ele... Sutil, né? Sutil, é. Não é... Ele só dita as ações, né? Sim. Só dita as ações. Gerenciamento de recursos, né? Aqui, bem pesado, aí sim, acho bem... A gente conversou com o designer, a gente não jogou nesse vídeo que vocês estão vendo, mas também vai ter uma simetria a partir de ferramentas, que no vídeo não vou ter, mas o jogo já promete vir com isso. Enfim, é uma assaladona de mecânicas que trabalham várias formas e pronto, deixa o jogo... E funciona. Tem um pouquinho de rede. Funcionou. Tem um pouquinho de rede também. Construir as redes aí, tanto de se moverem num grid e até montar a redezinha lá bem sutil das estações de escavação e na lua, que se você botar uma do lado da outra... Ah, mas é bem... Bem sutil também. Mas enfim, é isso. Mas... Bom, é um monte de coisa, né? Mas funciona, né? Normalmente, de vez em quando aparecem uns jogos que misturam um monte de coisa e tal, e aí você olha um aspectozinho dele e você fala... Ah, isso aqui eu vou ignorar. Isso aqui eu não preciso disso. Não é o que acontece aqui. Eu acho que tudo faz sentido ali. Talvez o que você poderia ignorar seria a trilha aqui do CO2, né? Que o Pablo ignorou. Eu ignorei. O Pablo ignorou completamente. Não foi por isso que ele perdeu, né? Mas é uns pontinhos... Não é tanto ponto que você ganha ali, né? É um extrazinho, né? Não, eu senti que a pontuação desse cara aqui não é tão... Não é tão forte. É isso que eu tô falando, né? Aí você fala tipo assim, cara, eu vou botar adjacente porque vai pontuar. Cara, mas se você focar ele no que você quer, na sua estratégia, talvez seja mais interessante. É, aqui é melhor pra... É, o mais importante aqui é ganhar o recurso, não o ponto. Exatamente. Mas eu acho que vocês estão um pouco desmerecendo... É porque é escalonável, né? Sim. Um ponto na primeira rodada não faz sentido, mas quer ver? Dá um zoom aí, Toruco. Depois que você coloca três, se você botar três, por exemplo, em duas rodadas, você faz quatro pontos. Sim. Quatro pontos é muito ponto, no fim das contas. Não é uma entrega, não é uma entrega, mas a nossa diferença minha e do Toruco foi oito. É, é um pontinho passivo, né? Pontinho passivo, pontinho passivo não pode ser um regaço de ponto também, né? Sim, sim. É um pontinho. E também no CO2, eu concordo em partes com o que vocês falaram. Eu acho que no CO2, às vezes também não é importante ganhar, mas perder aí é muito zoado. Sim. Porque você não sobe e volta. Então, ficar em último é um problema. Se você empatou ou você ganhou, ok, você fez mais sua obrigação. Agora, você ficou em último, você está indo para trás. Essa trilha do CO2 é muito zoada nesse sentido. É, aqui, só para ficar claro, né? Quem estiver na frente ganha um ponto, quem está no meio, zero, e quem está por último perde um ponto. E esses pontos aqui é final de jogo. Eu acho que é para rolar uma certa compreensão, né? É, o perigo dessa trilha do CO2 é quando um anda. Quando um anda. Ninguém quer perder, é isso que eu estou falando. Perder é muito ruim. É, tem essa maldadezinha aí. O forte mesmo, assim, onde que dá muito ponto? Dá ponta aonde? Onde dá ponta? As entregas. As entregas são onde é o cor dos pontos. Você vai juntar tudo para poder fazer entrega. Mas não ache que fazer entrega é simples. Conseguir hélio, por exemplo, é muito difícil. Você vai conseguir hélio da metade até o fim do jogo, é difícil. É. Você até consegue no começo, mas é um sacrifício muito grande, né? Gerir bem. Água. Água. É difícil gerir água. Você não consegue gerir água se você não subir muito bem a trilha de reciclagem de forma reta. Foi o que o Ricardo falou para a gente, né? A pessoa que vai jogar o jogo pela primeira vez, ela não vai ter 100% de aproveitamento. Mas não é porque a pessoa não entendeu o jogo. Não é isso. Eu acho que o complicado do jogo é entender a sinergia. É, você conseguir gerir tudo redondinho, né? É, só. Você conseguir interpretar legal o posicionamento das salas. É interessante você entender bem. não o que só cada sala faz, mas onde elas estão é muito importante. Então... O rolê é você aproveitar o que você falou, o posicionamento, né? Você está aqui. Você está aqui nessa área. Aí você quer muito fazer essa ação que está do outro lado. Você pode ir direto para lá? Pode. Mas você vai gastar um monte de oxigênio. Se você for parando de pouquinho em pouquinho, vai fazendo outras ações no meio do caminho, você vai chegar no mesmo lugar. Você demorou um pouquinho, mas você só tem que casar a ordem que você vai fazer as coisas para você ter um aproveitamento melhor, né? Das suas... Tanto do tempo que você vai gastar para chegar lá, quanto dos recursos. Bom, tempo de jogo. A gente só jogou o digital, né? E todas as vezes que a gente jogou, demorou bastante. Mas eu acho que é por a gente estar no meio digital, estar aprendendo, né? Vai batendo bastante papo aí com o autor, né? As duas vezes que a gente jogou foi com o autor, né? Então ele vai explicando bastante coisa. Então eu achei demorado, né? Mas tem que jogar o físico, né? Jogar o físico, ver como é que vai ser. Mas eu estou pensando em uma coisa. O que é o seguinte? Porque o jogo, ele é demorado. Até você pegar o esquema de gestão, você começar a trabalhar o lance... Cara, o jogo chega no meio e fala assim, meu Deus, já está no meio. Cara, só faltam mais duas rodadas, cara. É, mas eu achei que do meio para frente ele rodou mais rápido. Ele rodou mais rápido, sim. Porque você já tinha... Já está começando... A maquininha já está começando a girar, né? Você já estava habituado, né? Eu acho que ele... É, a primeira partida é para aprender, é para passar perrengue. Né? É ficar sem carta toda hora, né? Na segunda e para frente, você já vai ter as maldades, né? Para rodar ele. Bom, e aí? Vocês gostaram de jogar? Como é que foi a experiência? Jogaria novamente? Perguntinha de um milhão. Nossa, facilmente. Facilmente, gente. A gente jogaria facilmente, sem demagogia. Acho que o jogo funciona. E não só funciona, acho que tem muitos elementos que me agradam, assim. Esse de planejar ações, de olhar o tabuleiro do amiguinho para ver que entrega que ele vai fazer. Tem bastante maldadezinha. O fato de ter quase zero de sorte, isso me agrada. O fato de ter um pouco de interação com os jogadores, isso me agrada, assim. Ele não tem muita interação, mas também não tem interação nula. Eu acho que a interação com os jogadores é média. Então, portanto, eu jogaria a hora que me chamasse. Não, eu também jogaria novamente, só que agora eu só quero jogar o físico. Jogar o digital, a gente já jogou bastante. Eu quero ver ele na mesa. Eu quero ver ele bonitão. Ver como é que ele vai funcionar ali. Ver os seus componentes e se o tempo de jogo também diminui. Não, eu também jogaria facilmente. E outra coisa, cara. É um jogo que você claramente não vai ser igual todas as partidas que você vai jogar. Não vai ser menos a linha de raciocínio que você vai ter. Não tem uma formulinha, né? Não tem uma fórmula. Então, isso é uma coisa que me atrai num jogo. Sim, gosto também. Eu gosto de você jogar, terminar. Sendo vencedor ou perdedor, você fica com aquele gostinho de pô, na próxima eu vou tentar isso, na próxima eu vou fazer isso. Então, eu acho isso interessante no jogo. Cara, eu jogo ele facilmente de novo, tranquilamente. Sim. É, algum ponto positivo, negativo que vocês gostariam de elencar aí? Eu tenho o meu, eu tenho a ponta da linha. O ponto positivo, eu acho que o jogo consegue fazer um mix de várias mecânicas, e as mecânicas funcionam. E pra mim, o grande ponto positivo do jogo é o fato dele casar muito a temática com a mecânica. Esse, pra mim, é o carro-chefe do jogo. O jogo pode ganhar cinco estrelinhas por fazer essa boa, essa boa, casar muito bem essa ideia. Mecânicas ditando temática, temática ditando mecânica. Acho que isso, isso é o grande ponto, é forte do jogo. Ponto negativo, olha, o ponto negativo que eu poderia criticar é que eu acho que as entregas ainda são um pouco, muito fortes. Isso é, desvaloriza um pouco focar em outras coisas. Por exemplo, nessa partida que a gente jogou, eu foquei um pouco no set collection, e o set collection da, sei lá... Joguei os 16 pontos. Eu fiz dois set collections de comida e fiz 16 pontos. Uma entrega da 16 pontos. Então, às vezes, eu sinto que o... Mas, obviamente, os meninos sentaram, recalcularam o jogo, repensaram o jogo. Eu tô aqui, tava falando um monte de bobagem. Mas eu sinto que, às vezes, as outras formas de pontuar poderiam ser um pouco mais valorizadas. É, eu acho que ponto positivo, eu acho que a gente já falou bastante coisa aí. Eu acho que o vídeo todo a gente só elencou pontos positivos, né? A sinergia, temática, a arte agora, né? O visual, tá muito legal. O que eu... A minha crítica, que eu... E isso vem desde o protótipo. Eu acho muito... Pra você fazer uma ação, você tem que fazer... Você tem que fazer o alinhamento perfeito ali de muita coisa. É o que eu ia falar. Você tem que ter a carta, você tem que ter o oxigênio, você tem que ter a energia e você ainda tem que... A ação que você quer fazer ainda tem que ser... Fazer sentido ali, né? Então, é tipo... É três, quatro elementos que você tem que casar ali, né? E às vezes, o jogo, ele te pune muito porque você não... Não tem um deles, né? Lógico, aí a questão da estratégia, né? Você tem que... Vocês sabem o jogo que é tão punitivo quanto? O Brás. O Brás dá exatamente o mesmo sentimento. Você tem que ter a carta ou a carta da estrutura ou a carta do local e ainda tem que ter os recursos providos pra poder fazer a construção da estrada ou do edifício, etc. É aquele mesmo... Se vocês já... Vocês que estão vendo o vídeo jogaram o Brás é o mesmo sentimento. Você tem que ter... Marte aliá com Júpiter. Tem que ter o recurso, tem que ter a carta, tem que poder construir, tem que fazer o negócio e um amiguinho pode fazer na frente. Aí você tem... É verdade. Eu não tinha feito essa ligação, não. Enfim, eu não vou entrar e ficar comparando com o Brás, não, né? Mas isso me incomodou um pouco, acho que... Mas é aquela coisa. Isso vai te incomodar nas primeiras rodadas, na primeira partida. Depois que você entende que o jogo é assim, não é uma ação, é outra, é o jogo inteiro. Então, isso vai te forçar a sempre ter esse pensamento, desse alinhamento dos astros. E o que vocês falaram meio que se complementam, porque a entrega é muito forte, mas vai começar a entregar quem conseguir entender e conseguir realinhar as estrelas para conseguir fazer o que você quer na sua estratégia. Então, eu acho que os dois pontos, eles se conversam do que seria o problema, né? Mas tem gente que gosta exatamente disso, né? Sim, sim, sim. Eu gosto. Eu também. É, fica aí então só o aviso aí, né? Tipo, por mais que ele seja bonitão e tal, vai com calma, porque... Não é um jogo para jogar com qualquer um, em qualquer lugar. Isso, não é um jogo família, mas vale a pena, vale a pena experimentar. Acho que tem chances aí de estar no panteão dos jogos, dos jogos nacionais. Ah, tranquilo. Sem dúvida. Bom, mais alguma consideração final? Jogaço. É isso. Então, acabou. Muito obrigado aí pelo... Ao Ricardo aí, pelo tempo dispôs aí para a gente jogar, né? Explicar o jogo para a gente, tá? Parabéns aí pelo projeto. Fica de curiosidade, né? O jogo, ele vai ser publicado em outros países também, então ele já está aí para ganhar o mundo. A gente fica muito feliz, né? De ver um jogo nacional, aí, ganhando essa notoriedade mundo afora. Então, se você curtiu esse ou outros jogos, se tiver interesse, procura aí o nosso parceiro na Taverna Real. Eles entregam para todo o Brasil, tem frete grátis, aquele atendimento de qualidade. E se você quiser um cuponzinho de desconto, você pode se tornar um apoiador na mesa secreta, um secreteiro, com apenas cinco contos, lá no PicPay. Você vai ter acesso ao nosso grupo secreto no WhatsApp. Vai ter também cupom de desconto lá na Taverna Real. Esse é um cuponzinho de cinco por cento de todas as suas compras. Olha que maravilha. E vale a pena, hein? Vale a pena ser secretário. Vale a pena. Tem sorteio todo mês. Enfim, tem só benefícios. Bom, por hoje é só, né? Acabou? Então é nóis. Então valeu, galera, por hoje é só e até mais. Fiquem bem. Valeu. Clica aqui para ver outros vídeos aqui, senão vai faltar oxigênio para você e você vai... A ver. Tô. Tô. Tô.